A gente fala agora sobre um feito histórico aqui para Portos do Paraná, viu? Chegou hoje à cidade o primeiro navio de cruzeiros da temporada 2023-2024. Um grande esquema de receptivo foi montado para acolher os passageiros que chegaram de várias regiões do mundo e também para embarcar os passageiros daqui que vão viajar agora até a Argentina durante sete dias. O dia 1º de dezembro de 2023 entra para a história do litoral do Paraná. A região entra de vez na Rota do Turismo Internacional. A gente vê que isso vai gerar oportunidades únicas no nosso turismo. Muitas pessoas estão no centro da cidade passeando, muitas pessoas estão nas cidades próximas, estão na Ilha do Mel. Essa oportunidade do turismo de base comunitária, de todo o nosso trecho turístico também de Paranaguá e de todas as cidades do litoral, isso é um divisor de águas no turismo da região. A gente chega num dia tão importante como esse, que o grande foco é a geração de emprego e renda, fomentar a nossa gastronomia, a nossa rede hoteleira, nosso comércio na área central. Tudo isso vai acontecer da melhor forma possível. Paranaguá vai deixar de ser a cidade só do Porto e só da Ilha do Mel, como você fala aí afora, para realmente a cidade do turismo, a cidade dos navios de passageiros com seus atrativos. O projeto que traz os navios de passageiros para a cidade de Paranaguá é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e a Portos do Paraná. A partir de agora, além dos empregos com a movimentação de carga, nós teremos oportunidades no desenvolvimento do emprego. A nossa juventude, as nossas crianças, elas vão ter a oportunidade de poder estar divulgando no seu trabalho o litoral do Paraná, as suas belezas, a Ilha do Mel, a Ilha das Peças, todas as belezas que nós temos, a nossa gastronomia, a nossa cultura. Eu tenho certeza que isso é uma grande conquista para o povo de Paranaguá e do litoral do Paraná. Foi montada toda uma estrutura para atender o turista. No Mega Rocio, os turistas foram recebidos e fizeram um check-in. Lá, eles despacharam as malas e pegaram o ônibus que os levou até o porto de Paranaguá, onde o navio está atracado. Todo o trâmite foi feito da melhor forma possível e rendeu vários elogios. E vai melhorar muito o turismo, né? No Paraná, aqui no litoral do Paraná, que precisa muito. Eu amei. É a primeira vez que a gente... É o primeiro navio que está desembarcando aqui, né? Inclusive. A gente chegou aqui no porto de Paranaguá. O navio Pírica já está aqui atrás. E olha só, o pessoal que chega aqui na cidade de Paranaguá e vai entrar nesse cruzeiro, acaba também sendo recebido aqui com música boa. Então é música aqui do litoral do Paraná para já fazer todo aquele ambiente de quem está passando por aqui e vai entrar no navio. De dezembro a março, o litoral do Paraná será ponto de embarque fixo na temporada de cruzeiros, com rota pela América do Sul durante o verão. A previsão é que os navios tragam 40 mil turistas à região, injetando mais de 20 milhões de reais na economia local. Serão 16 paradas de dois navios no porto de Paranaguá, entre o dia 1º de dezembro de 2023 a 8º de março de 2024. O navio MSC Lírica, com capacidade para 2.600 pessoas, passará 15 vezes pelo litoral paranaense. Em todas elas, turistas poderão começar a viagem na cidade e seguir para Itajaí, em Santa Catarina, Punta del Este, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. A gente está com uma felicidade imensa. São praticamente 50 mil pessoas que vão adentrar aqui o nosso município até março, que é a rota inteira do verão. Já tem praticamente firmado com a MSC mais o ano que vem. E eu sei que com a estrutura que nós estamos ofertando, que não deixamos nada a desejar para nenhum estado, nós temos acompanhado os outros estados, e também pelas próprias pessoas que estão aqui no navio, os dirigentes da MSC. Então, falamos da estrutura que o governo do estado e a Prefeitura do Paranaguá deixou, é uma estrutura imensa. Dentro do navio, uma estrutura impecável. Teatro, bares, restaurantes, spa, cassino, muita coisa. Ficou curioso? Te mostramos em detalhes amanhã, no programa de sábado. É isso aí, o Michel, que teve essa oportunidade de entrar no MSC Lírica, passou muito por lá e preparou um material especialíssimo que a gente vai mostrar para você amanhã, no programa de sábado. O navio já desatracou aqui do porto de Paranaguá e segue esta noite, então, até Itajaí, em Santa Catarina. E depois, vai seguindo o rumo até chegar na Argentina, né? E aí E aí